Vai, pega a rabiola Solta a rabiola Solta a rabiola Vai Ao contrário pai, ao contrário, você não vai me abraçar Vira a garrafa Pode soltar devagarzinho, vai Mandando, vai soltando Espera aí Solta, solta Solta tudo? Não, ainda não Solta Tá na casa lá ainda no chão Aí galera, quadradão no alto Beleza, quadradão no alto Aqui a rabiolona Ficou um pouco pesado Faltou colocar mais espaço aí Mas tá aí, primeiro vídeo aí Quadradão Esse aí foi o Luizinho que fez Beleza? Vou mandar a linha pra vocês verem O Luizinho que fez esse quadradão aí Hoje é aniversário dele, parabéns aí Luizinho, 40 anos Quadradão Quadradão do Luizinho Tá fazendo as pipas aí, junto com ele, colocando aí no canal aí, beleza? Direto Inscreve aí, logo eu vou mostrar aí como que a gente faz aí os pipas também, beleza? Inscreve aí no canal aí, fica atento aí, pra vocês verem Tá um pouco lento, o cristiante tá em cima, porque tá muito lento, eu pensei que a linha poderia quebrar Aí eu coloquei o cristiante em cima, por isso que tá lento assim Aí meu pai aí, me ajudou a erguer Já vai aí, já vai aí um pouco, beleza? Beleza? Mostra lá o pipa lá Já tá em cima Faltou mais a rabiola também, né? Tá conseguindo pegar ele? Faltou Já tá em cima Mas tá aí Beleza? É nóis 5 Faltou mais Gê Então, prontou mais